Vocês ouviram com o Toninho? Vamos aprontar! Pegadinha e neta no João Kleber Show desse domingo! Vamos rir, vamos rir! Da cor da manga, hein? Tá parecendo uma manga, hein, guloso! Mais uma? Fica à vontade aí! E aí, o que você achou? Tudo bem, moço? O que foi, moço? Posso tirar uma foto com você? Não, mas aí você pega a manga, chupa a manga. Pegar a mão, velho! Isso, vai, chupa a manga, chupa, chupa! É que eu nunca tirei uma foto com o cão chupando manga isso aí, né? Olha que isso, moço! Pior que eu nunca tinha visto também! Chupando manga, parece mesmo! Que calma! É, eu nunca tinha visto um cão chupando manga, ela falou! O que é isso? Chupa manga, moço! Não tem culpa que você tem cara de cama! Olha o que esses dois malucos estão aprontando! Eu não tinha visto também, não! É normal isso, não é normal! Toma a manguinha aí, velho! Boa! Pode encostar aí! Tá aqui, ó! Tudo filho das meninas aí! Pode comer aí, tá à vontade! E aí? O que você tem visto? Boa mesmo? Tá boa, hein? Fica à vontade! Pode pegar mais aí! Pega uma grandona! Ai, bem bolada! Vamos rir! Oi, moço! Tudo bem? Não, eu peguei... Você quer uma manga? Não, não, é que tá engraçado! Eu posso tirar uma foto com você? Ah, claro, né? Sério! Ah, você gostou do cara? Não, chupa na manga, vai! Chupa na manga! Posso abraçar? Posso abraçar? Chupa na manga, vai! Peraí... Mas você vai dirigir comigo? Não, não! Você chupando a manga, vai! É! Aham! O que foi? Cara, sabe o que é? Vou postar na minha rede social! Pra quê? Porque eu nunca vi um cão chupando manga, velho! É a primeira vez que eu chupando manga! Não, eu não sabia! Não parece, né? Muito boa! Não parece um cão chupando manga? Parece mesmo! Muito bom! Chupa de novo? Mais uma, mais uma! Vou fazer um bumerande aqui, ó! Vai lá! Aqui, ó! Aqui em cima! Calma, meu! Calma! Eu só falei que só que parece, só que... Caraca! Calma chupando manga! Vai! Bora! Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet!